Eu estou a dizer que não vou, a pessoa quer ver o bar. Está bem caralho, mas chega de um bar, até agora ainda não vi um monte de jeito. Eu não vou vago a prova, vou deixar ali. Vamo lá, eu não me treino a pneus e não vou achar. Ei, esse é um calço. Olha, olha, o que é te ver é dropar, mandar flotas gigantes lá de cima e quer dizer aéreo. . . Tchau, tchau. 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 Tchau.